A Alcer e o Rio Preto Shopping traz de presente aos corredores de rua de Rio Preto e região a corrida Mega Etapa Mães Rio Preto Shopping, que acontecerá no dia 8 de maio. E nessa manhã, do dia 26 de abril, aconteceu a abertura oficial da exposição fotográfica Mães Corredoras. Nessa exposição, a Alcer e o Rio Preto Shopping selecionou 25 pessoas que fazem parte desse cotidiano. E pelo tudo que a gente viu, Marcelo, foi um grande sucesso. E a corrida no dia 8, o pessoal ainda pode fazer as suas inscrições que dá tempo. Sim, foram 25 mamães corredoras, cada depoimento uma história de vida. É bem bacana, convido a todos que estão assistindo a vir até o Rio Preto Shopping para acompanhar a exposição que vai ficar até no dia 8 de maio, bem no dia da corrida. E falando em corrida de rua, é uma corrida com dois percursos de 10 e 5 quilômetros. A gente fez com bastante carinho, pensou na parte técnica, né? Para ser um percurso bem tranquilo, para ser realmente uma corrida festa. Para todo mundo vir comemorar e celebrar o Dia das Mães. E inscrições no site www.alcer.esp.br E para quem não curtiu ainda o Facebook e o Instagram da Alcer, alcer.oficial. Lá a gente diariamente vai colocando informações sobre a corrida e todos os eventos da Alcer. Olha, eu recebo aqui um pessoal de Frutal. Recentemente eles vieram em uma das corridas da Alcer pela primeira vez e a gente conseguiu esse elo de amizade, essa ligação que somente a corrida de rua ela faz. Eu recebo aqui a Elisângela, a Nicole, a Elisângela, a Nicole e a Liliane, que representam esse grupo de Frutal. Inclusive, Elisângela, eu estava sabendo que você é uma das pioneiras do grupo, é verdade? Sim, é verdade. Faz bastante tempo que eu comecei com eles. Na verdade, o pioneiro mesmo é o idealizador Demetrius. E aí, quando vi eles correndo, eu achei muito bacana, interessante. E eu comecei correndo com eles e me apaixonei. Foi paixão a primeira vista. Agora, não para nunca mais? Não, não paro nunca mais. Eu quero seguir o exemplo da Nildinha, com 57 anos, dando esse exemplo de corrida. Como é para você ser mãe e conciliar as atividades do dia a dia e poder desfrutar dessa modalidade que é tão popular? São ambas duas coisas muito gostosas, que é cuidar da família e correr. E para você, como é ser homenageada aqui no principal shopping de Rio Preto? Uma exposição inédita, né? Eu acho que o Rio Preto Shopping sai à frente, podendo valorizar aquelas mães que de fato são guerreiras. A mãe que trabalha, a mãe que cuida da casa e ainda tem tempo... Tem um tempinho para correr. É, exatamente. É muito satisfatório. Eu corro com o meu filho também. Eu acho muito bom porque o esporte é saudável, né? Então a gente está cuidando da saúde. E eu falo que faz bem para a mente, não só para o corpo. Faz bem para a mente. Então a gente arruma o tempinho de mãe, de esposa e vamos correr. Olha, diferentemente eu vou começar a conversar com a filha, a Mônica. Você está orgulhosa de ver a sua mãe numa exposição de mães corredoras, podendo buscar essa qualidade de vida, essa autoestima. É legal a gente ver as pessoas saindo da zona de conforto, né, Mônica? Bastante. Eu vi como ela mudou, né, nesse tempo todo. E dá bastante orgulho mesmo. Tá certo. E para você ser homenageada nesse período que é tão bacana do ano, um período fraterno. As mães sempre são lembradas com grande carinho. Alguns, infelizmente, já perderam as mães. Mas mãe é sempre mãe. Sempre está guardado dentro do peito. E o Preto Shopping, a Alcer, fazendo essa homenagem para vocês, era uma data bem especial. Olha, eu não esperava, tá? Quando eu comecei a correr, realmente foi para melhorar meu estilo de vida, tudo. Mas realmente, eu estou muito orgulhosa, tá? Eu agradeço a Alcer. Todas as corridas da Alcer eu participo. Então eu estou muito feliz. Obrigada mesmo por essa homenagem. Até a próxima. Até. Para a gente, que é mãe, porque eu falo que engloba tudo, né? Eu, as meninas que fazem parte desse grupo. E fazer parte da corrida de rua hoje, para a gente, é muito importante. Para mim, pessoalmente, me dá o bem-estar. Me faz ficar melhor comigo e com a família. Isso que é o mais importante. Olha, eu comecei há três anos atrás, né? Com uma caminhada, para emagrecer, como muitas. Porque eu estava com sobrepeso, pesava 82 quilos. Hoje eu tenho 25 quilos a menos, né? Com três anos de corrida. E assim, para mim hoje é, assim, o objetivo conquistado. É manter. E a corrida me conquistou de uma tal forma que hoje eu não consigo me ver sem. A corrida, para mim hoje, é tudo. Já fiz duas maratonas, né? Agora eu estou indo para a terceira, em Porto Alegre, no meio do ano. Então, a corrida é como eu coloquei aqui. É o meu momento. É onde eu me encontro. Se tornou, assim, para mim, um objetivo principal mesmo, de qualidade de vida. Gostou da homenagem? Muito. Essa homenagem, então, veio para glorificar, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque a gente, eu mesma, uma pessoa totalmente sedentária. 20 anos de sedentarismo. Há três anos fazendo esporte, praticando esporte, com a terceira maratona. E ainda com uma homenagem dessa, para a gente, como mãe e como mulher corredora, que vem de um sobrepeso, é praticamente tudo na vida. Parabéns. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Nossa, para mim é um orgulho. Porque quando eu comecei, eu não imaginava que eu chegaria aqui até hoje, depois de dez anos, entendeu? Então, eu estou muito feliz, muito orgulhosa. Eu sei que as minhas filhas também seguem o meu exemplo, assim como várias amigas minhas seguiram o exemplo. Então, eu estou muito feliz com essa homenagem mesmo. Muito obrigada a vocês todos e vocês estão de parabéns. Ah, eu achei o máximo, né? Porque, assim, para a gente é muito gratificante. A gente gosta muito disso, dessa vida que a gente leva. Então, eu achei, assim, super legal. Para mim, está sendo um máximo. Está feliz? Bastante. Eu busquei a corrida, né? A minha mãe foi até aqui, me levou para conhecer a corrida. E eu gostei muito. A gente treina junto. E eu estou muito feliz dessa homenagem, né? Aliás, são duas homenagens. Que é a homenagem de corredora e do Dia das Mães, né? E estou muito feliz com essa homenagem. Obrigada. Nossa, eu fiquei bem feliz mesmo. Foi a primeira vez, né? Que recebi uma homenagem dessa. Então, estou muito feliz. Eu participo do clube do Monte Líbano, né? Que está em novembro, que eu entrei. Já está fazendo um ano a turma do clube. Mas eu entrei em novembro. Então, as amizades e tudo. Parar de correr nunca mais.